E o Brasil teve saldo positivo na balança comercial de janeiro a agosto deste ano. A tendência de superávit nas trocas com o exterior também foi registrada no mês passado. As trocas com o exterior em agosto geraram um saldo superior a 4 bilhões de dólares a favor do Brasil. Em termos de participação nas exportações nacionais, a Ásia continua absorvendo a maior parte de nossos produtos, seguida pela Europa, América do Norte e do Sul. Em termos de mercadorias vendidas, os destaques no mês passado foram soja, petróleo, minério de ferro, milho e carne bovina. Entre janeiro e agosto deste ano, a balança comercial também ficou favorável para o Brasil, com saldo de 44 bilhões de dólares.